Hoje, eu resolvi mudar, vou em busca do meu eu, que há muito tempo se perdeu. Mandei embora a solidão, eu fiz limpeza no meu ser. Lavei minha alma, disse adeus pro meu sofrer. Limpei a casa, abri portas e janelas, mandei embora a saudade, tristeza foi junto com ela. Vou libertar meu coração dessas algemas, de hoje em diante aqui não vai mais ter problema. Outro sol há de brilhar pra mim, trazendo nova bonança. Vai florescer outro jardim, pra colorir minha esperança. Perdi tempo demais, amando quem nunca soube o que é o amor. E foi por isso que resolvi mudar. Mandei embora a solidão, eu fiz limpeza no meu ser. Lavei minha alma, disse adeus pro meu sofrer. Limpei a casa, abri portas e janelas. Mandei embora a saudade, tristeza foi junto com ela. Vou libertar meu coração dessas algemas. De hoje em diante aqui, não vai mais ter problema. Outro sol há de brilhar pra mim, trazendo nova bonança. Vai florescer outro jardim, pra colorir minha esperança. De hoje em diante, tudo o que eu quero é ser feliz. Vou seguir em paz o meu novo caminho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.